Ê Caio Ken, lança pra elas que ela pediu isso aí, pô Convoca, convoca as safadas, pô, manda ela brotar Ê Teteu, comenta aí agora, manda pra elas, pô Paz safadinha, paz safadinha Amarola o cheiro do ice, cê usa lá com perfume E a bebezinha insiste em brotar Pô, pô, GG, não sei porquê, mas toda vez eu sinto falta de te tacar Tô com o relógio daqueles que brilham de longe Que é pra facilitar tu saber a hora de sentar Pode me acionar depois das onze Pra onde você for eu vou tá lá Pra receber bucetada da safada, baba, me baba Ela perde linguada, intencionada, as perna bambiar Pé de vaca tocada, essa safada é bola E só fica feliz se eu gozar Ela já vem ciente Já vai ter sem calcinha porque tá ligado que a noite vai ser quente A gata é rica, independente Mas independente da condição pra ela gozar Do preto ela depende, os cria México somente Geralmente ela quer romance, mas hoje com a tropa ela só quer Um pente, os cria México somente Ela paga de santa, mas já tá ligado que hoje vai ter que soprar pra inocente Nós faz a mente dessa novinha O citrabo é as apertadinha Elas queria gozar com os cria Ela foi convocada na data de hoje pra putaria Nós faz a mente dessa novinha O citrabo é as apertadinha Elas queria gozar com os cria Elas foi convocada pro Kaioken pra putaria Recebi bucetada da safada, babá, me babá Ela pede linguada intencionada, as pernas bambiá Pede maca tocada, essa safada é bola E só fica feliz se eu gozar DJ Kaioken é o nome dele O melhor de todos os tempos Kaioken é muito bravo 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 Bravo